Vem, que eu vou te levar pra um lugar lindo. Nós queremos lhe agradecer por permitir que possamos iluminar a sua vida. Eu acabo de perceber que existe vida e beleza. Eu não vou ser mais um velho roubo junto. A vida é linda e na noite de Natal as esperanças se renovam. Eu quero ajudar as pessoas e eu nunca mais vou ser um egoísta. Nunca mais. They say, oh my God, I see the way you shine. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Hey, hey. And when you're done, I'll make you do vida lagi. Oh, okay.